Agora é a equipe Geração Saúde, só uma malhação agora. Enquanto os canianos, os angolanos e etc, que não sei nem quem ganhou ainda, já estão descansando, o pessoal está aí. Parabéns para eles aqui, eu ainda não estou nesse pico ainda não. Vamos aí para vocês verem mais um pouquinho. Acho que o tempo é legal, hein? Olha, o tempo é bom, né? Força! Chaves e Chiquinho, tá?